Olá pessoal, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Albert está reclamando das exigências que os casais faziam enquanto ele preparava o churrasco. Ele falou que muitas pessoas pediam a essa carne grande, não tem como cortar em picadinho. E também ele fala sobre o momento que Mateus pegou seu pão e linguiça. E comeu. E aí pessoal, o que vocês acharam de Albert estar falando mal dos casais? Deixe seu comentário que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.